Uma dança do dragão em cima do covil, não pode deixar, olha o robô Pra tentar entrar com o Paranóia, tentando chegar pelo flanco, pegar de surpresa a equipe do Flamengo Será que consegue? Pode ser um ponto importante pra equipe Apen Game agora O Lúcio de novo, na iniciação, apagou a luz, o robô Pra tentar entrar, por enquanto ainda não utiliza o Paranóia Lúcio vai ser o primeiro a cair, não tem muito o que ele pode fazer, já é eliminado A equipe do Flamengo continuou progressando, isso no BRTT, gasto o flash de proteção O Parang ainda tá de pé, segurando três jogadores, mas isolou o robô, isolou o team E agora o que é que vai acontecer? Já é eliminado por ali o Parang, mas olha o Tudes, pra limpar, pra brincar, pra acabar com o jogo O Flamengo vai limpando a Apen Game e vem pra Awe, pode ir aqui